Corre bem na vida louca Caralho, caralho Caralho, guarda-te na dona sua Caralho, caralho 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 Tá sozinha, eu deveria sair de cima Eu deveria sair de cima Eu tenho rumo, eu não tenho rumo Eu vou começar, eu vou começar Eu não fui, né? Eu deveria sair de cima Eu deveria sair, eu deveria sair Tchau, tchau.